O homem supostamente armado, ele ameaçou o rival durante uma discussão em uma praça. O caso foi registrado na cidade de Teoflotone. As cenas foram gravadas por frequentadores de um bar. É o Fantônia que vai contar esse caso pra gente, Fantônia. Anico Almedes, as cenas foram gravadas por celular, por usuários e pessoas que estavam na praça Lions Club, que fica no centro de Teoflotone. E aí o que a gente vê, duas pessoas entram em um atrito verbal e uma delas supostamente armada, agride a pessoa que supostamente está armada com roupa escura, ela agride verbal e até fisicamente a pessoa que o incomodava. E no meio dessa confusão toda, as pessoas até falam, pedem pra ligar pra polícia. O fato é que quando a polícia chegou, o cidadão não estava mais no local, mas Nicomédias, no meio, no centro da cidade, na praça Lions Club, é um ponto, é um terminal de ônibus. Ficam centenas de pessoas, passam por aí, mais o estabelecimento comercial bar, que é muito frequentado. No final de semana, então, o que a polícia apurou? Foi lá, conversou com testemunhas e disseram o seguinte, que esse cidadão que se apresenta, ele se apresenta como sendo uma pessoa, um profissional de segurança pública, aposentado, mas não há uma confirmação disso, e ele frequenta o bar, esse estabelecimento aí, a praça, e sempre chega, faz as suas refeições, toma a sua bebida e sai normalmente. É um cliente normal, mas o problema é que, dessa vez, alguém foi lá e tirou a paciência dele, segundo informações, e a partir daí, ele resolveu, ele assumiu a responsabilidade de resolver a situação, foi lá tirar satisfações, agrediu essa pessoa verbal, até fisicamente, e, em seguida, pagou a conta e desapareceu. Quando a polícia chegou, já não achou o cidadão. Então, Nicomédias, esse é o extrato dessa situação. Mas que susto, hein, Nicomédias? É, meu amigo, não é brinquedo, não. É a discussão, né, Fantônio? Desentendimento, bate-boca lá. Ó, ó, olha. Olha lá, Lamoniê. Não, ué. Onde você vai, fulano? Não, eu vou ali, os pessoal falam tomar uma, né? É, eu não bebo bebida alcoólica, como já sabido, né? Mas a pessoa vai lá pra pubar, pra descansar, sol quente aí. É, o povo tá com a cabeça quente, Fantônio. Qualquer discussão, vira confusão. Meu Deus do céu. Ê, Fantônio! Manda esse povo colocar um saco de gelo na cabeça, Fantônio. Pra esfriar os neurônios, Fantônio. Pelo amor de Deus, esse calor todo. E esse povo bravo desse jeito da Nova Zeljão. Ô, povo bravo, hein? Misericórdia. Manda esse povo lá pra faixa de gás, Fantônio. É, pra apaziguar aquele trem lá. Aí tá resolvido, né? É. Obrigado, Fantônio.